A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eletricidade. Fogo. Onze. Transformação. Doze. Juncos. Treze. Calor. Fogo. Onze. Transformação. Doze. Juncos. Treze. Calor. Quatorze. Distribuição. Quince. Ilas. Dezessamos. Floresta. Dezessete. Escuridão. Dezoito. Sombra. Dezenove. São. São. Os. Emwear com sair. 14. Destruição 15. Luz 16. Floresta 17. Escuridão 18. Sombra 19. Sangue 20. Areias movediças 21. Gémeos 22. Vibração 23. Viva Cidade 24. Madeira 25. Discurso 26. Neon 27. Luminoso 28. Respiração 29. Constelações 30. Ar 31. Música 32. Osso 33. Vento 34. Memória 24. Madeira 25. Discurso 26. Neon 27. Luminoso 28. Respiração 29. Discurso 28.ちょ 35, solidão 36, terra 35, solidão 36, terra 37, língua 38, água 39, voo 37, língua 38, água 39, voo 40, mercúrio 41, 40, mercúrio 42, raízes 42, raízes 42, raízes 42, raízes 44, gelo 45, gelo 45, gelo 46, ouro 47, florido 48, abismo 49, ferro 50, energia 46, ouro 47, florido 48, abismo 51, criação 49, ferro 52, fumo 53, ressonância 54, corrente 52, fumo 56, ressonância 54, corrente 58, esplendor 59, crescimento 62, tempo 62, tempo 59, crescimento 62, tempo 60, sonhos 62, tempo 61, reflexão 61, reflexão 62, tempo 62, tempo 62, tempo 62, tempo 63, tempo 64, 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 tempo Tempo! 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 そうそうeda 62 64 56 50 68 46 60 Sessenta e seis, transparência. Sessenta e sete, prazer. Sessenta e oito, clareza. Sessenta e nove, relâmpago. Sessenta, estranheza. Sessenta e um, desejo. Sessenta e um, desejo. Sessenta e dois, éter. Sessenta e três, éter. Sessenta e dois, éter.